E aí pessoal, beleza? Eu venho com vocês aqui para mais um vídeo. Aqui ó, vocês estão vendo, eu fiz um chaveiro pendurador, ou como vocês queiram chamar. Eu não usei prego, não usei parafuso, não usei furadeira, não fiz barulho e não fiz sujeira. Então nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como que eu fiz esse pendurador aqui. Muito fácil de fazer, muito simples. Até mulher pode fazer. Fácil, fácil, fácil. Vamos para o vídeo então? Oi pessoal, beleza? Venho com mais um vídeo para mostrar para vocês como fazer um porta chaves com, ou melhor, sem prego, sem parafuso, sem furadeira, sem sujeira, sem nada. Para isso você vai precisar, uma madeira, uma tabuinha, desse tamanho mais ou menos, tamanho de um palmo e meio. Você vai precisar também, uma tesoura. Você vai precisar também, de fita dupla face. Eu tenho essa grandona aqui, mas se você não tiver acesso a esse tamanho de fita dupla face, você pode pegar das pequenas mesmo. E por último, o principal de todos, são esses penduradores aqui, de plástico, já vem com um autocolante atrás, certo? Então nós vamos colar ele nessa parte aqui. É importante estar bem no meio, para não ficar feio. Se você não quiser com uma régua, você vai no zoiômetro mesmo. Você imagina, o meu já está errado. Vai no zoiômetro, assim, certo? Eu tenho quatro, você pode fazer com mais, de acordo com o tamanho da sua tábua. Se tiver uma tábua maior, você pode fazer duas carreiras. Vamos lá, então, calculando aqui. Isso, três. Agora vamos colocar o último. Estou sem unha, está complicado tirar esses colantes aqui. Beleza? O último, mais ou menos, aqui. Bom, beleza. A estética já está pronta. Está vendo aqui, ó? Olha que bacana ficou. Peguei uma madeira MDF, com acabamento tudo bonitinho. Olha só. Aqui dá para pendurar a chave, pendurar tudo. Agora, o que nós vamos fazer para colocar isso na parede? Sem estragar a parede? Sem a patroa reclamar com a poeira que vai fazer a furadeira? Como que nós vamos fazer agora? Agora entra em ação a nossa fita dupla face. Vou ser colocada lá de trás, aqui, ó. Bom, como eu tenho bastante, eu vou colocar ela inteira aqui, ó. E aí eu corto aqui um tanto de um palmo. Lembrando que tem que ser uma fita dupla face da boa. Senão vocês vão me xingar até umas horas. E essa minha não é da boa, é da excelente. Só sai arrancando mesmo. Não cai sozinha, não. Cortei, né, com a tesoura, como vocês viram. Com uma fita só, ela ia segurar. Mas eu preferi colocar duas. Para dar o equilíbrio da madeira. Agora é só a gente escolher a parede que vai colocar. Passar um pano, né, se tiver poeira. Pode dar problema. Como a minha já limpei. Para adiantar o vídeo. Só arrancar a fita, a proteção da fita dupla face atrás. Quem tem unha arranca mais fácil, mais fácil e mais rápido que eu. Tirou. Beleza. Posiciona nivelado na parede. Dá uma pressionada. Pronto. Não precisa esperar secar. Não precisa nada. É só colocar. Já pode pendurar as coisas aqui. Pode pendurar a chave. Pode pendurar. Fonão de ouvido que aguenta. A fita é boa. Então tá aí, pessoal. Uma boa dica. Para quem não quer fazer barulho. Beleza. Vou ficando por aqui. Se gostaram, dá seus comentários. Se não gostaram, dá o comentário também. Mas é muito importante que vocês dêem um joinha. Para o incentivo do vídeo. Beleza. Aquele abraço e até o próximo vídeo. Fala, pessoal. Agora é hora de matar a fome. Vamos que vamos. Vamos de lanche. Tô fervendo aqui alguma salsicha. Para a gente fazer um hot dog completo. Todo mundo gosta. Todo mundo come. Então eu fervi a salsicha. Eu preparei um purê aqui do jeito tradicional. Como todo mundo sabe fazer. Então vai ser assim que vai ser feito o nosso lanche. A salsicha. Bem cozidinha. Um purêzinho bem caprichado. Então nesse lanche eu vou usar vinagrete. Você já conhece o jeito tradicional de fazer vinagrete. Que é repolho, cebola, tomate. Temperado com óleo, orégano e sal e vinagre. Então esse é o delicioso vinagrete. E claro, colocado um pouquinho de orégano. Os meus condimentos são ketchup, mostarda. Não importa a marca, certo? E esse molho especial Billy Jack. Não vou usar maionese dessa vez e nem batata palha. Vou usar esse molho Billy Jack que é fantástico. Fenomenal. Se encaixa em qualquer ocasião. Agora é hora da montagem. Vamos lá. Vamos montar esse lanche. Corta o pão. Bem cortadinho. Ao meio, é claro. Então nós vamos colocar aqui na parte de baixo. Eu costumo colocar a mostarda. Um fiozinho de mostarda. Não é todo mundo que gosta, né? E colocar também o ketchup. O famoso ketchup. Todo mundo gosta. Ketchup não tem pra ninguém. Agora nós vamos colocar na parte de cima o molho Billy Jack. Aí você não tem o molho de Billy Jack e fala. Alexandre, eu não tenho esse molho. Como que eu faço? Beleza. Tem a receita no canal. Mas caso você não tenha e está com pressa de fazer, pode ser a maionese também. Vamos colocar então a salsicha bem cozidinha. Bem molinha, bem quentinha. Bem caprichada. De uma marca boa, hein gente? Essa marca minha é boa. Por cima da salsicha nós vamos colocar o vinagrete. O caprichado vinagrete. Se você falar, eu não fico sem a batata palha. Pode colocar também. Essa é a hora que entra a batata palha. Como eu não vou colocar, eu vou finalizar com o purê. Pessoal, desculpem aí que eu estou segurando a câmera. E com uma mão só, vocês viram que dá trabalho fazer lanche, na verdade. Mas beleza então. Nós se vira com o que a gente tem. Certo? Então espalha bem aí. Vocês viram que ficou bacana. Bem caprichado. Bem delicioso. E agora, nós vamos esquentar onde? Eu vou colocar no micro-ondas. 30 segundos. Isso mesmo. Vou por 30 segundos. Vai ficar bom. 30 segundos dá pra comer. Tem micro-ondas que é mais potente. Outros não. Esse meu é meio fraquinho. 30 segundos fica bom. Bom demais. Certo? Então agora... Bom, você não tem micro-ondas. Pode ser no fogão. Você coloca no fogão o pão para dar uma tostadinha. Não muito tempo, hein, pessoal. Senão vai queimar e vocês vão xingar. E agora o que faz? Só servir. Hum! Que delícia. Ah, rapaz. Esse lanche ficou bom demais. Beleza, pessoal? Aquele abraço. Beleza, pessoal. Beleza.